Trampo ali, Juizão não daria pênalti nunca, bola ainda tá com o Pereba, fintou, é pênalti, penalidade máxima, Neymar Júnior na bola, pode ser o gol do empate Chegamos enfim ao início da Copa do Mundo de 2022, Perebinha já escalado pelo Tite como titular no grupo A que já enfrentaremos a Austrália nesse momento E ainda hoje tem Suíça e Bélgica Seleção Brasileira escalada com Vinícius Júnior, Perebinha e Neymar no ataque O trio pode fazer história e é o que todos nós queremos Vamos que vamos então senhoras e senhores, a número 10 voltou a ser do Neymar, a do Perebinha, a gente vai conferir daqui a pouco Detona no like pra impulsionar a nossa seleção e o Perebinha nessa Copa do Mundo Se inscreve aí caso ainda não seja, ativa o sininho e siga no Instagram, confira o Geração Gamer 2 E bora Brasil, estádio lotado, torcida apoiando, tá aí o Pereba, Vini Júnior, Neymar Que ataque é esse papai? Com fé no pé, a número 9 é do Perebinha Perebinha, Juizão autorizou, bola tá rolando pra Brasil e Austrália Estreia no grupo A da Copa do Mundo Mas Brasil, Perebinha pedindo passe Toca de cabeça no Neymar, bate de primeira, goleirão defende E a Austrália sai na frente hein mano É gol dos australianos, 1x0 no placar Saca só como aconteceu tudo isso Enfiada de bola, eram 6 jogadores do Brasil ali O cara penetrou na área, balançou a rede Falha bizonha do sistema defensivo Segundo tempo tá rolando, tem bola que o Perebinha na raça busca Marcação australiana tá por ali Vamos Pereba, dá uma penteada, acha espaço O Brasa vem com o Arthur Bateu, defendeu o goleiro Vamos obrigar esse rebote Brasa Vamos pressionar, os caras não tem o nosso nível de futebol É só ter um pouco de calma Perebinha aparecendo em todo canto E cavando essa falta Manda aqui véi, tô livre Livraço, Perebinha dominando Marcação apertando, o tapa no Ney Devolveu, bola à frente Pereba pra bater, travado Em cima do lance Brasil descendo com vários jogadores por ali Perebinha fez a infiltrada Tomou um tranco ali Juizão não daria pênalti nunca Bola ainda tá com o Pereba Finto, é pênalti Penalidade máxima Perebinha é carrasco, mano Ele é cascudo Ele não desiste dos lances Foi encarando e sofre, se eu não me engano O quarto pênalti da carreira Sempre driblando os adversários E sendo tocado realmente Pênalti que ele bate Não, é o Neymar Neymar Júnior na bola Pode ser o gol do empate Vamos ficar aqui no meio Pro rebote Se desce O goleiro defendeu Brasil perde o pênalti Vamos lá, vamos Aparece o ui Ah, mano Ameaçamos o passe O cara passou igual um trator Bola voltando A batida de longe Do Coutinho Pra fora Grande chance do Brasil Olha a ameaçada do Pereba, mano Camisa 9 passou direto ali Da Austrália E na sobra O Coutinho bate pra fora Vai, Malcom Boa Com o Pereba Marcação de dois Marcação pesada Briga ali Volta, time Volta, volta Coutinho Pereba pega É o Brasil de novo Vamos achar espaço Vamos lá, mano Vamos, Coutinho Bola na ponta Pereba acompanha Cruzamento Na área ali Ninguém Tira a defesa australiana Brasil segue pressionando O empate agora é lucro Nessa altura do jogo Passou o Pereba Linha de fundo Olhou Cruzou Ela não chega No Gabriel Jesus Cartão vermelho Pros australianos Agora, hein O capitão Já tinha cartão amarelo Por uma cotovelada No primeiro tempo Ele dá a segunda, cara Segunda no Gabriel Jesus Dessa vez Tá na rua E o Brasil vai aproveitar Tem um jogador a mais, hein Ainda tem jogo Aí o Pereba vai achar espaço Bateu É rede Gol do Brasil O Perebinha empata a partida Na posição que o capitão marcava Ele foi expulso O espaço aconteceu O Perebinha botou na direita E essa pancada Não tem como pegar goleirão Um torpedo no cantinho O Brasil empata O Perebinha Camisa número nove Outro ataque, hein Outro ataque Deixa aí, Brasa Vamos lá, Perebinha Gasto gás, mano Aparece Pediu Nossa, mãe Ele errou O Perebinha Desarmar Juiz da falta Ele marca a falta E dá o cartão amarelo Pro nosso nove O Perebinha não se conforma Vamos ver, cara Se foi na boa Cara A gente acertou A gente acertou ele Quase, quase conseguiríamos Tomar essa bola E quem sabe A virada Mas tá de boa, cara Menos a derrota Empate na estreia Austrália Aí Brasil O Perebinha salvando Surpreendentemente A Suíça mete 4 a 0 Na Bélgica E vai pra liderança Do Grupo A Falamos ao vivo Para o segundo jogo Da Copa do Mundo Fase de grupos Brasil versus a Suíça Atropelando a Bélgica Aí por 4 a 0 Eles vêm quente Mas Perebinha Também tá jogando A sua melhor fase Da carreira O Neymar tá aí no banco Mas o Vini Tá no ataque Ao lado do Pereba E do Rafinha Recebe essa bola Pela ponta Vamos lá, Pereba Vamos lá, Pereba Ameaça o drible Pra tomar falta Seguiu na vantagem Bola na área Tem outra falta nele É liso, cara A gente travou a bola Com o cara E recebemos Uma boa falta aí, ó Primeira tentativa Levou vantagem Na segunda Quase um pênalti, hein Quase, quase um pênalti Aí pro Brasil Vamos ver essa cobrança Antecipa Vai no primeiro pau Vai, vai, Coutinho Vai, Coutinho Pereba de cabeça O zagueirão Faz o corte Sobra é brasileira Aí tenta Parece que é o Guilherme Arana Não, não é, mano Aí Pereba vê o Rafinha Livre na direita Ele tava na banheira Mais um ataque Mais um ataque Mais uma bola Perebinha botou na frente Eu esperei o cara chegar Pra gente dar o drible E ele cava o mais grande Falta pro Brasil Só na malandragem Ele tá liso demais Olha só Dei um toquezinho sutil, mano Aí nesse nível O cara Ou ele toma a bola Ou ele faz a falta É de longe Mas dá pra gol, hein Arthur e Coutinho Coutinho bate Explode na zaga Sobra a brasileira Outra falta Não, não, não Segue o jogo E acaba o primeiro tempo Vamos lá Segundo tempo em andamento Marcação suíça Tá ali Perebinha dá o corte Outra falta nele, mano Já sofreu uma 5 Só nesse jogo Estica ela Pede o calcanhar Agora vem Batindo o gol E espalma O goleiro suíço Perebinha vai decidindo em tudo, mano Ele procura o jogo Ele não se esconde Neymar entrou também Aí no segundo tempo No lugar do Vinícius Júnior Pela esquerda Tem bola na área Tem bola na mão do goleiro Falta perigosíssima Pra suíça Bateu na barreira O Alisson defende E não dá rebote Nossa, que jogada Que jogada do Rafinha Tocou pro Pereba Ele escorregou Na hora de fazer o gol Essa só vendo no replay Eu não acredito, mano Jogadaça do Rafinha Do Gabriel Jesus, aliás, mano Caraca, do Malcom O Malcom fez a jogada Rolou pro Pereba Aí, mano O gol aberto É faz e me abraça Ele furou Escorregou Passou direto Brasil mete contra-ataque Suíça fora de posição Perebinha apareceu Bola no meio Tá de boa Neymar Neymar Bate colocado O goleiro Defende fácil Contra-ataque de novo Do Brasil Bola pro Pereba Marcação Aperta Ele volta com Neymar Pediu devolução Vai Ney de novo Vamos, vamos, vamos Brasa Vamos, Brasa Corta Zaga Suíça Eu não acredito Falta perigosíssima É gol da Suíça Chaca Balançou A rede Tá lá dentro A Suíça faz 1x0 Aos 44 minutos do segundo tempo O Alisson voou Voou Mas nada ele encontra Bola lá dentro 5 de acréscimo Bola do Ney pro Perebinha Gol 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 Do Brasil Perebinha Sensacional Novamente fazendo aquele papel de Eu tô na banheira Não me marquem E quando menos esperam A gente sai do impedimento Pra buscar a bola Olha a malandragem Malandragem purinha Toque de letra do Neymar E golaço do Pereba Pra botar o Brasil de volta A sonhar com a Copa do Mundo Tem mais, hein? Tem mais Perebinha pede por cima Vai chegar nela Vai chegar Zaga a Suíça antes Acaba o jogo Novamente com o Pereba decidindo O Brasil soma 1 ponto E vai pro último jogo Só dependendo das nossas forças Ou será que não? Conferindo o Bélgica Bate a Austrália Então, senhoras e senhores Só dependemos das nossas forças Mas pra isso Só a vitória interessa A gente não pode empatar com a Bélgica Se não, mano O Brasil tá eliminado É agora, véi Vamos lá Pra quem não conhece o canal Não tá ligado Aqui não tem reset Bola rolando Pra Brasil e Bélgica Só a vitória Brasa Vamos lá Já tem o Brasil aí na área Pediu o Perebinha O Malcom tentou a jogada Tá no ataque hoje Perebinha, Neymar e Malcom, mano Um ataque diferente sempre com o jogador Mas Perebinha e Ney Podem decidir Bola atirada Voltou Bateu em cima Desviou na marcação Portuá dá um soco nela Neymar busca ali Perebinha se apresenta O Arthur toca Vamos, Perebinha Vamos, sai Falta, falta do Lukaku Ele não viu, véi O cara deu um chute No nosso calcanhar Tirou completamente o nosso equilíbrio E o Izão mandou seguir o lance Enfiada de bola Perebinha acompanha Pede a bola na frente Na cara do goleiro Vamos, vamos, vamos Na trave Eu não acredito Briga de novo Briga, vai, 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 mano Alguém, alguém Bola pro Malcom Deixou Malcom Deixou E a gente perdeu um gol na cara do Portuá Não, mano Isso pode custar caro Acabou o primeiro tempo 0x0 Tivemos muitas chances O Perebinha perdeu um gol na cara do Portuá Mas, cara Não podemos pensar nisso agora A gente tem que focar pro segundo tempo E acreditar até o último segundo nessa vitória Vem bola Vamos lá, Malcom Esticada Excelente bola O Perebinha perde na área O nosso camisa 5 Tem um travo passe ali Mas ele foi desarmado antes Lateral bola brasa Vamos lá, mano Vamos lá Bate rápido O Perebinha perde agora Momento exato pra dominar essa tenta Ah, mano O Lukaku vem em cima do nosso corpo Juizão não dá nada Segue sempre o lance E saca só na bola que o Lukaku recebeu pra matar a partida Ele girou Bateu lá no cantinho Mas ela não vai no gol Tem bola ali pra correr Richardson no Pereba No Pereba Gol Mas não tá valendo Ele tá dando falta do Richardson Ele deu falta do Richardson É inacreditável É inacreditável A gente recebeu o passe Fizemos o gol Mas ele parou E realmente Ou será que não? Comente aí, mano Foi falta ou não foi? Pode ser um lance Que vai decidir a Copa aí pra gente E o Richardson tomou amarelo O Neymar saiu Entrou o Gabriel Jesus Vai Brasil de novo Vamos lá Não sei por que tiraram o Neymar Tem a dupla aí Ele e o Pereba Os caras são entrosados O último gol do Brasil aí Contra a Suíça Foi assim, mano Vai ganhando, hein Vai ganhando Perebinha tá na área Mas demorou tocar Tem um grandalhão aqui Marcando também Sai aí pra pedir o jogo Imprensada Só na bola Segue o lance O Brasil tá ali com o Pereba Acha espaço Boa bola, Pereba Posição legal O toque pro Richardson Tira a defesa belga Temos escanteio Vai todo mundo do Brasil pra área É o momento final do jogo 81 minutos O Perebinha tenta sair Bola fechada Demais a mão do Courtois Tem mais Brasil, hein Tem mais Brasil Bola chegando O Paquetá Rolou No Pereba Defendeu Defendeu Bola ainda tá com brasa Briga ali Vai perder não Perde não, irmão Perde não Mas tocou errado O Pereba pressiona Vem na bola Lateral Valeu a raça do Perebinha Vamos ver o que ele faz Lateral cobrado Bola chegou Vamos O Pereba capricha Puxou pra beirada Vai ganhando Vai ganhando O bate em cima Não dá, velho Não dá Não é possível É, Den Hazard marca O gol da vitória belga Até aqui Da eliminação do Brasil Lutamos, lutamos Tentamos, tentamos Mas quem faz o gol São eles, cara Copa do mundo É isso aí Não tem nada De De se me disse Não tem nada De chororô Não tem reset E se você é novo No canal Mano, já vai se acostumando E é isso Não tem reset Aqui não tem, cara Aqui não tem Não tem dessa Não adianta Volta aí agora Pro futebol brasileiro Campeonato Brazuca Temos oferta Pra afirmar aí, mano O contrato com a Chape Mas a gente segue Emprestado por eles E não vamos aceitar Só conferindo aí Quem venceu a Copa do Mundo Ah, meu Deus Olha o grupo que a gente tava também Não era pra tanto Suíça e Bélgica Os dois times As duas seleções Do nosso grupo Fizeram a final Da Copa do Mundo E os suíços Bateram os belgas Por 3x3 Ganharam na prorrogação É claro Ou, de repente Nos pênaltis E a Holanda Bateu Portugal Ficou com o terceiro lugar Copa do Mundo Difícil pra caramba Mas é como eu disse Não tem reset Tamo junto E até a próxima